É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais That's it There's no way It's over Good luck I have nothing left to say It's only words And what I feel Won't change Tudo que quer me dar Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há mais Tudo que quer de mim Irreais Is it real Expectativas Expectativas I would like to thank you for being with me And with the whole team of Port Camille Rayon To finalize this beautiful book That we have for 35 years Falling 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 Into the night Into the night Falling 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 To the night Falling Falling Falling